Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou com esse livro aqui da Mônica 501. Foi feito vários pedidos, né? Vários não, todos pedidos, né? Já tô exagerando um pouco. O Heitor Rocha, ele pediu para que eu colorisse esse livro da Mônica, tá? A Vanessa Tenório também. Ela pediu que eu fizesse a família do Cebolinha. Eu já deixei até aqui separado. Deixei um lápis aqui marcando, tá? A família do Cebolinha, que é esse aqui. E a Kelly Cristina Caso, 2018, ela pediu que eu fizesse um vídeo colorindo. Então, esse vídeo também vai para Kelly Cristina, tá bom? Então, é para o Heitor Rocha, para a Vanessa Tenório e para a Kelly Cristina Caso. Os três hoje estão sendo respondidos em um único vídeo, tá? Eu vou estar colocando aqui um papelão, uma capinha de caderno, para me colorir, né? Porque aquele meu vidro é muito grande. Então, eu não gosto muito, eu prefiro o vidro, porque ele tem mais... É mais grosso, né? É mais firme. O papelão já não é tão firme como o vidro. Eu hoje, o que eu escolhi para fazer esse colorido, foi o lápis da Norma, tá? Ele é um lápis que tem a ponta de 4mm, então é uma ponta grossa, tem 36 cores, tá? É um lápis que vem até com apontador, ainda nem tirei esse apontador daqui, nem experimentei ainda, já tem esse lápis há muito tempo, mas nem tive a curiosidade de tirar e experimentar, porque eu tenho tanto apontador, né? Que ele tá aqui guardado, né? Vamos ver. E eu já deixei os lápis que eu vou estar usando aqui, nesse colorido, já separadinho para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com um detalhe menor, que eu vou estar usando aqui o lápis, é, o vermelho, que esse aqui é o vermelho escuro, que é o 020, que eu vou estar fazendo a linguinha deles aqui, tá? Vou pintar a linguinha de todos eles, deixa eu aproximar aqui um pouco para vocês, né? Então, é todo mundo aí, ah, que tá sentindo uma falta incrível, né? De eu não tá colorindo, tô aqui mostrando livros de colorir, mostrando os coloridos depois de coloridos, né? Porque vocês fazem pedido, eu aí, longe das câmeras, né? Vou colorindo sem, a presença de vocês, e tem muita gente aí sentindo falta disso. Eu vou estar usando esse verde aqui, que é o 17, é o verde claro, para fazer os gominhos aqui dessa bola, tá? Eu ia fazer de marrom, depois eu decidi fazer com essa cor aqui mesmo, tá? É um verde bem clarinho, tá? Poderia estar usando o verde verde mais escuro da caixa, mas eu escolhi esse aqui, tá bom? Então, cada um aí faz o seu, né? Quem tem esse livro, que ainda não coloriu essa imagem, né? No caso, faz aí os gominhos da sua bola, da cor que quiser, vermelho, amarelo, laranja, que seja a cor da sua preferência, gente. Eu estou fazendo de verdinho. Bom, vamos passar para o quê? Vamos passar para essas, esses sapatinhos aí desse polvo. Deixa eu ver aqui. Tô na dúvida. É, vou começar com o sapatinho dele. Eu tenho que fazer alguma coisa, gente. Então, não importa o que eu vou colorir. Então, a solinha aqui desse sapato, eu vou estar fazendo de preto, tá? Tem uma beiradinha aqui, ó, que é a solinha do sapato, né? Os outros não têm essa solinha. E eu vou estar fazendo essa parte de preto. Em seguida, eu vou estar usando... Deixa eu ver qual, 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 qual... Escolher aqui, gente. Vou estar usando esse marrom aqui, ó. Esse marrom aqui para fazer o sapatinho. Não dá para ver o outro sapato, porque está atrás aí da família, né? Então, eu não vou conseguir colorir o par, né? Apenas um pé desse sapato. Mas, tudo bem. Então, a gente vai lá com esse aqui. E eu vou aproveitar este lápis que está na minha mão. Esse. Não acho que pode ser. Pode ser esse aqui mesmo. Eu vou estar aproveitando para fazer essa beiradinha do sapatinho do cebolinha. Tá? Só a beiradinha do sapatinho dele. Em seguida, eu vou estar usando... Deixa eu ver qual aqui agora. Esse aqui. Eu nem falei, né? Esse aqui que eu usei para fazer o sapatinho do pai é o 6, que é o marrom. E eu fiz a bordinha do sapatinho do cebolinha. Agora, esse aqui, que é o 36, é o oliva. É o oliva, é isso? É. O oliva. Oliva, gente. Azeitona. Eu vou estar usando aqui, ó. É meio esquisito, né? É um bege aí, gente. Eu vou estar usando aqui para fazer o sapatinho do cebolinha, tá? De uma cor aí bem clarinha. Para mim, o oliva era verde, gente. É. Eu já fiz a tabela também desse lápis, mas há muito tempo, né? Então, nem lembro mais. Né? Então, a gente vai fazendo aí movimento circular, para lá e para cá. Né? Para não deixar marcado. E aí está o sapatinho, gente. Com esta borda aí mais escura. O sapatinho da mulher, eu vou estar usando esse amarelo aqui, o 1, o amarilo. Ou amarelo. O sapatinho dela. E o outro pé, só dá para ver o calcanhar. Então, a gente vai pintar o calcanhar do sapato. Tá? Eu hoje comecei pela língua e pelas partes de baixo. E vou estar fazendo a blusinha dela, tá? Então, a blusinha dela também vai ser amarela, tá? Esse lápis aqui é bom, gente. Porque, ó, rapidinho, a gente pinta tudo. Tá? Vou estar fazendo um desenho aqui bem simples. Sem muito detalhe. Aquela coisa toda. Vou até aproveitar. Peguei aqui um amarelo um pouquinho mais escuro. Para fazer um sombreado aqui, né? Vamos ver aqui. Você pega um sombreado aqui na blusinha dela, aqui na manga. Na parte da golinha. Vamos ver. Vamos ver se pega aí, gente. Muito pouco. Pegou muito pouquinho, gente. Muito pouquinho mesmo. Eu acho que nem dá para vocês verem. E a saia dela, eu vou estar usando o laranja. É saia ou é bermuda, mas acho que é saia. Porque está o cabelinho aqui do... A cabeça, né? Do cebolinha na frente. Não dá para a gente identificar aí se é uma saia ou se é uma bermuda. Mas eu acho que é uma saia, sim. De repente, até isso aqui era um vestido. Mas eu estou fazendo como saia e blusa, tá? A gente vai colorir um pouco mais aí essas coisas aí que nós temos aqui para colorir. Não quero passar em cima dos pretos. Quero livrar aí, mas... Se pintar também, ó. Não tem nenhum problema, gente. Que eu acho que não pega aí coisa nenhuma em cima desses pretos. Vocês têm percebido, né? Que eu ultimamente colori aqui no canal, não tem sido minha praia. E vocês também já devem ter percebido bem, né? Se vocês observaram aí, na hora que eu faço os coloridos do mês... Que meus coloridos têm ficado bem mais caprichado, bem melhor. Porque eu faço sozinha, com calma, não no mesmo dia, né? Eu começo a fazer, né? Meu braço dói, eu paro, né? Tem horário que eu não estou muito afim de colorir. Eu dou uma parada, deixo às vezes para o outro dia. Um dia que eu não estou lá muito bem. E aqui no vídeo, não. Eu estando bem ou não estando bem, eu tenho um compromisso com vocês de colocar vídeo toda terça, toda quinta e todo sábado. Então, eu quando estou com o tempo de sobra, eu procuro colocar esses vídeos... Adianto os vídeos, né? Procuro colocar eles mais adiantadinhos, né? Eu vou estar usando esse aqui, ó. O pêssego, o cinco, para a pele deles, tá? Então, como eu estava falando, eu procuro gravar antes, né? Para colocar, né? Que geralmente eu já deixo pronto, né? E no dia e na hora eles saem. Eu não ponho eles de manhã cedo. Eu ponho eles no dia... Ai, estou pintando o olho, gente. Depois eu passo uma borracha ali. Eu gravo eles e deixo lá para eles no dia seguinte, eles automaticamente entrar. Eu não ponho o vídeo de manhã, né? Ele que entra, assim, automaticamente, tá bom? Então, o que acontece? Eu preciso, de antemão, estar com esse vídeo... Isso aqui é o peito dela, né? Tá com esse vídeo pronto para mim poder estar colocando no canal, né? Então, se às vezes eu atrapalho aí e não consigo colorir e colocar esse vídeo antes, eu tenho que colocar ele às pressas no dia anterior, por exemplo, na quinta. Eu tenho que fazer ele rapidamente na quarta para quinta-feira. De manhã ele está saindo. Quando o vídeo não sai de manhã, vocês podem ter certeza que eu tive algum problema. Não teve como eu colocar esse vídeo antes. E esse vídeo vai sair no dia, vai sair bem de tardinha. Ou vai sair na sexta-feira, né? No caso que eu estou falando aqui do vídeo de quinta, né? Que às vezes acontece de o vídeo sair à noite, na quinta-feira. Ou esse vídeo sair... É... Na sexta, em um horário qualquer aí. Então, tudo isso é por conta do... Deixa eu ver essa parte aqui, acho que é amarela, né? É por conta disso, gente. É por conta do... Que eu não dei conta de fazer o vídeo por algum problema que eu tive, né? Não... Então, eu tenho que colocar antes. Então, eu de preferência, gosto de fazer ele antecipadamente, para poder editar com calma, né? E tentar fazer o melhor que eu posso aí para vocês, tá? Porque vídeo, geralmente, demanda muito, muito, muito tempo, esforço, dedicação. Não é só isso que vocês veem aqui, né? Eu colorindo e mostrando para vocês. Uma série de coisas aí que acontecem para o vídeo ficar pronto, né? Então, eu... Quando eu faço vídeo mostrando livros de colorir, ou... Quando eu... Quando eu faço vídeo de colorir, eu demoro muito aqui, muito. Eu desligo a câmera, ligo a câmera novamente, muitas vezes, para vocês não ficarem vendo toda a vida colorindo a mesma coisa. Eu, às vezes, acabo me confundindo aqui, porque toca a campainha, o telefone toca, e chega gente, e chega a vizinha, e eu tenho que atender, né? Sou eu que tenho que resolver todo esse processo aqui, né? Não tenho ninguém para me ajudar. E, às vezes, acontece, né? Já aconteceu várias vezes, de eu perder algum pedaço do vídeo com essa história de liga e desliga a câmera, liga e desliga a câmera, e eu voltar a pensar que a câmera está ligada, ou pensar que eu bati ali e a câmera ligou, a câmera não ligou, porque eu pensei que eu tinha batido no botão para ligar, e, infelizmente, eu não bati no lugar certo, e acabou aquele pedaço eu perdendo. Muitas vezes acontece por isso, gente, porque parece, assim, uma coisa aqui. Quando eu vou gravar, aí passa o carro do... Ah, de várias coisas aí, com o carro sonante, né? Vendendo ovo, vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo aquilo outra. E, para não ficar aquela barulheira aí, né? Que atrapalha, que a gente fala alto, e atrapalha eu estar falando aqui, eu desligo a câmera e espero o carro passar para continuar. E, às vezes, eu penso que eu apertei ali o botão para gravar, a câmera fica alta, eu penso que ela está gravando, penso que os minutos ali estão correndo, e, quando termina o vídeo, eu descubro que, às vezes, eu não gravei, né? E eu perco o vídeo. Então, é uma série de fatores. Agora, quando eu estou mostrando o livro de colorir, eu estou em pé, eu estou vendo a câmera, estou vendo se ela está ligada ou se ela está desligada, eu tenho mais controle, porque, quando eu estou colorindo, eu estou de cabeça baixa, olhando para o colorido, não tem como eu ver se eu estou colorindo ou não estou colorindo, se a câmera está ligada ou não. Então, infelizmente, isso acontece porque a câmera fica mais alta. Deixa eu apagar aqui, ó, porque aqui é o olho, né? Então, é só apagar, gente. Nada como uma borracha da Faber para acabar com o problema. Então, é isso, gente. Eu penso que estou gravando e não estou gravando. Então, quando acontecer de alguma coisa aí ficar cortada no vídeo, vocês podem ter certeza que é isso. É aquele desliga, liga, desliga, porque campainha toca, e aquilo, e aquilo outro. É tanto problema, tanto problema, que eu acabo perdendo parte do vídeo. E outros coloridos, fica muito mais... Outros coloridos, eu assisti meio com colorido hoje, não tiro colorido da cabeça. E outros vídeos aqui para mim, gente, é VaptVupt, é livro pequeno, né? Os livros, na maioria, só o 365, que é grande. São livros pequenos, rapidinho. Estou aqui fazendo o vídeo e mostrando para vocês, né? Então, não dá problema. Mostrar livro, mostrar os coloridos do mês, porque eu faço em pé. Eu não faço sentada. E é rápido, são vídeos curtos, né? Que rapidinho eu desenvolvo. E colorir para mim, gente, além de ser cansativo, demorado, eu amo colorir, tá? Eu amo colorir, mas... Colorir com compromisso demais, Muitas vezes, deixa a gente preocupada. Vou fazer isso aqui mais escurinho. A pontinha da meia dela. Isso aqui tinha um vinhozinho. O sapatinho eu fiz mais escuro. O sapatinho eu fiz com o 20, que é o magenta. E a roupinha dela eu fiz com o 19, que é o rosa, tá? É, esqueci aqui de terminar o pobre do cebolinha, né? É, e eu também não sei se eu gravei tudo aí, tá vendo? Que eu tirei do lugar, porque eu não estou olhando para a câmera, gente. Esse que é o problema. Vocês me perdoam aí nessas horas? É porque eu não estou olhando para a câmera. Eu estou olhando para o colorido. E eu não tenho ninguém aqui que me auxilie. Quando a gente tem alguém que direciona para a gente, né? Ou fala baixinho com o xixa. Olha aí, você tirou o livro da câmera, não está focando, né? Você está fora de foco. Mas eu não tenho ninguém, infelizmente. Tá? Por isso que às vezes meu vídeo é tão amador. Porque às vezes eu fico tão compenetrada aqui no que eu estou fazendo, que eu esqueço de esticar aí o pescoço, ou dar uma levantadinha da cadeira, e olhar a câmera que fica por cima de mim. para ver se, porque ela fica virada para baixo, né? Para ver se as coisas estão todas aí no devido lugar. Eu vou fazer a camisinha dele, acho que de azul, tá? Acho não, vou fazer. Vou fazer a camisinha dele aqui de azul, e o do papai lá. Eu acho que eu vou fazer... Nem sei, gente. Vamos ver, peraí. Deixa eu fazer o cebolinha aqui primeiro. Né? E hoje ainda nem passou o carro do pão, gente. Nem passou o carro do pão. Daqui a pouco passa ele buzinando, 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 e às vezes eu acabo desligando a câmera. Porque é muito barulho. Buzina sem parar, chamando a atenção, que ele está chegando aí para vender pão para a vizinhança. Né? Eu tenho esse livro aqui já faz tempo. Eu nunca tinha observado essa imagem aqui, que é a família do cebolinha, tá? Nunca raciocinei em família do cebolinha, tá bom? É isso, gente. É isso. Como pode, né? Como pode. Gente, aqui está um frio de lascar dentro de casa, com a casa toda fechada. Bem fechada, está a 16 graus. Tá? 16 graus. Imagina lá fora, né? Então, a calça dele... Eu separei aqui algumas cores para usar. A calça dele... Deixa eu ver aqui... É, a calça dele eu vou estar usando esse daqui, ó. O 31, o amarelo bronze. É, isso aqui é a perna dele, né? Vou estar fazendo essa cor. Esse lápis, gente, é igual a qualquer... Opa, desculpe. Esse lápis é igual a qualquer outro lápis. Sempre vai ter um lápis ali que tem mais pigmentação, desliza melhor no papel, mancha menos ou mancha mais. Tem cores que vão ser mais fortes, tem cores que vão ser mais fracas. E em outra cartela de outra marca, essas mesmas cores vão dar outra reação no papel, e, inclusive, eu colorindo aqui, descobri que o laranja, que é um lápis muito bom, desliza muito bem no papel, é... Aqui, neste papel, né? Não sei em outro papel. Mas neste papel aqui, ele não ficou muito bom ali na saia da mulher. Não pegou lá essas coisas, do jeito que eu pretendia que pegasse. O azul na camisa do... Cebolinha, também a mesma coisa. Eu senti que também não ficou aquele tom que era pra ter ficado. E como tá muito frio, isso também faz com que impede a... a mina do lápis, tá? Isso tem, sim, tem a ver, tá bom? Tem gente que vai falar, Ah, mas que ideia! Não. Sim, gente, é... A temperatura afeta, sim, o efeito do lápis, tá? Vai fazer diferença, sim. O lápis fica mais rígido, porque é cera. E cera, ela gela, né? Cera, ela vai gelar. Então, agora eu vou fazer a camisa com esse aqui, com esse 36, o tal do Oliva, que eu fiz lá no sapatinho do... do menino lá, né? Do Cebolinha. Por quê? Porque é um tom mais acima daquele que eu tava fazendo antes, tá? Vai ficar aí um tom sobretom. Eu não quis fazer a parte de baixo mais escura, eu quis fazer a parte de baixo mais clara e a parte de cima mais escura, tá? E foi um raciocínio, assim, que eu tive na hora. Eu tinha separado o... Eu ia fazer o sapato dele de preto, gente. Eu já tinha separado aquele marrom do sapato pra fazer a calça. E esse que eu tô fazendo aqui ia ser a camisa dele mesmo. E eu ia fazer o marrom bem mais escuro na calça. Mas aí eu ficabei usando num sapato, né? Na hora a gente acaba achando... Ai, vai, essa cor aqui vai ficar melhor. Não quis fazer de preto, gente. É assim mesmo. Assim que funciona. A cabeça da gente. A gente separa, deixa tudo lá em ordem. Tudo bonitinho pra na hora a gente tá fazendo. mas de repente a gente acha que não. Não vou usar esse. Vou usar outro. Deixa tu pega, deixa separado, vai lá na caixa, pega outro lápis. Na hora que você pensa, tá tudo sem... sem cor. E na hora que você tá pintando, algumas coisas já estão pintadas, aí você pensa assim, bom, essa aqui acho que vai ficar melhor. Deixa eu botar mais forte aqui a golinha dele. Pronto. E com o lápis um pouquinho mais escuro, eu vou tá fazendo aqui, ó, as sombrinhas da... da roupa aqui. É isso. É isso. É isso, só isso aí. A saia dela, deixa eu pegar o laranja mais escuro aqui e fazer aqui, ó, a sombrinha se pega, né, porque na blusa lá não ficou quase nada o amarelo que eu escolhi. Acho que foi bem fraquinho, né? Fazendo aqui bem... Fazendo sombra aqui bem nos cabelinhos do... do menino. Vou fazer aqui também o pezinho da bonequinha, da menininha. e aqui nessa parte do braço, ó. Eu acabei não desligando a câmera, nem acabei fazendo direto. Esse cabelinho dela é o preto isso aqui, não é? É. Eu vou tá pintando isso aqui de preto, gente. Eu tô achando tão estranho com isso aqui. Pois é, gente. Eu acho que eu vou, sabe, completar isso aqui. Eu ia fazer isso aqui com tom de pele. Depois eu falei um... Não acho que não. Então, acho que, ó, a melhor coisa que eu faço é completar os cabelinhos dela aí, gente. Eu acho que fica bem melhor. Só que o preto que tem lá na pintura aí do livro é um preto preto, né? E esse lápis aqui é preto, mas não é um preto da tinta da gráfica, né? Mas acho que ficou bem melhor que sem pintar ou fazendo tom de pele, né, gente? Acho que sim. Eu acho que eu já pintei tudo aqui. Já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Essas cores aqui. E... Ah, não. Ficou faltando aqui uma coisa. Deixa eu pintar aqui. Esse botãozinho aqui de um azul mais escuro. E essa golinha dele aqui também eu vou passar uma cor mais escurinha aqui nesse... Essa golinha pra diferenciar. E agora nós vamos usar o quê? o nosso famoso e velho giz pastel seco, tá? Eu vou estar dividindo aqui essa imagem com um giz pastel seco e a gente vai estar pintando. Eu vou estar usando aqui esse azul... Esse azul aqui misturado aqui com... com essa cor como temos esse papelão aí já vai ficar, né? Vou fazer daqui pra cima, ó. Eu não vou estar fazendo desenho nenhum, não. Poderia estar fazendo? Sim, poderia estar fazendo. Então, eu tô passando um pouquinho no roxo e um pouquinho no... no azul aí vai ficar um azul aí diferente, tá? Não vai ficar exatamente a tonalidade que tem ali, tá? O que sair pra fora aí eu posso usar o lápis borracha ou qualquer uma outra borracha aí pra tá... tá limpando. Não tem problema. também se ficar borrado aí também não tem problema porque isso aí é cinza aí é com cada um, né? Cada um tem lá seus... seus ideais lá de colorido como quer que fique como não quer que fique Então, vai mais ou menos até aqui na saia da mulher, né? Bom, eu tava com uma noção aqui de fazer uma coisa mas eu vou fazer outra Eu tinha pensado aqui na minha cabeça de fazer o chão marrom tá? Mas como ele está com uma bola na mão Então, o que que eu estou pensando agora em fazer? Fazer de verde, né? Vamos fazer de verde Eu vou dar uma passada nesse verde aqui do canto e vou passar E vamos fazer de conta, gente que isso aqui é uma grama Tá? Opa, opa, opa Deixa eu tirar um pouco esse zoom Vamos fazer de conta que é uma grama, gente Que a gente tá aqui numa grama que ele tá com uma bola que ele vai jogar a bola Né? É isso, gente É isso Que agora virou uma grama E assim fazer um chão Tá vendo como eu Se eu tivesse já deixado o giz seco aí já teria mudado de ideia Tá vendo? A gente muda a gente muda de ideia Muda muito Eu principalmente aqui tô gravando olha o desenho sem nenhum colorido Ah, vou fazer assim vou fazer assado e às vezes eu mudo Tá? Vou tirar esse papelão aqui misturar aqui esse verde com esse azul que não fica marca nenhuma Tá? Também não peguei o o nosso pincelzinho famoso vou dar uma assopradinha aí E aqui, gente a gente pode tá usando eu não trouxe aqui, né? Não trouxe mas a gente pode tá passando uma borracha eu não trouxe a outra borracha porque a borracha é macia Tá? Essa aqui dá pra fazer Dá pra limpar com essa aqui também a outra é mais fácil pra tirar mas essa aqui também dá Tá? É só passar aqui aonde deu uma borradinha foi coisa pouca a gente tira com a borracha é que eu tô presa aqui onde eu tô sentada também por isso que eu não vou levantar não posso tá jogando a câmera no chão aqui fiquei presa gente fiquei presa ó tá vendo? É só passar a borracha aqui ó mas isso nem vem ao caso gente isso aí nem é uma coisa assim necessária por causa dessa parte cinza aqui e a gente também quando não quer que saia pra fora é só botar uma fita crepe tá? a gente bota uma fita crepe ó meus dedos como é que fica maravilha é isso gente espero que vocês tenham gostado que todos aí que pediram que eu fizesse um colorido tem ficado satisfeito né? um colorido rápido simples tá? e comentem compartilhem me digam se tem esse livro quem não pediu né? que se tem esse livro se gosta se pretende comprar né? ultimamente eu tenho comprado bastante livro 365 pra mostrar aqui pra vocês tá? obrigada mais uma vez fiquem com Deus e até a próxima meus amores bye 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 Tchau!